Seja bem-vindo a mais um Minuto Geográfico. A partir de hoje vou trazer aqui no canal, de segunda a sexta-feira, se for possível, um vídeo às oito da noite, horário de Brasília, com três assuntos relevantes para o mundo da geografia ou algo de interesse geral. Poderiam ser notícias do dia ou algum tema relevante nesse formato aqui. No Minuto Geográfico de hoje vamos conversar sobre os seguintes temas. Eslovênia é o primeiro país da Europa a declarar o fim da epidemia de Covid-19. Coronavírus, primeira vacina testada em humanos, tem resultado positivo. E São Paulo deve ter feriadão de seis dias a partir de quarta, dia 20, para aumentar o isolamento. Então, vem comigo! Bem, então a primeira notícia que eu tenho para vocês aí é que a Eslovênia é o primeiro país da Europa a declarar o fim da epidemia de Covid-19. Pouco mais de dois meses após registrar o seu primeiro caso de Covid-19, a Eslovênia declarou o controle da epidemia em seu território. Isso significa que as fronteiras serão reabertas, serviços não essenciais voltarão à ativa e cidadãos poderão deixar o isolamento social. O país do leste europeu, que tem 2 milhões de habitantes, é o primeiro do continente a declarar o fim da epidemia. A decisão oficial foi comunicada pelo governo esloveno na quinta, dia 16. A nota destaca que, entre a primeira infecção pelo novo coronavírus no país, em 4 de março de 2020 até o dia 14 de maio, apenas 1.467 pessoas foram contaminadas e 103, infelizmente, morreram. Só para você ter uma ideia de como esse número é baixo, só o estado de São Paulo registrou 3.189 novos casos nas últimas 24 horas, além de 197 mortos. Serviços como escolas, bares, restaurantes ou eventos culturais estavam paralisados na Eslovênia desde a metade de março. Nos últimos dias, porém, o transporte público voltou a funcionar e, na próxima semana, algumas escolas retomarão as aulas. Hotéis, bares, restaurantes e shoppings eslovenos também poderão reabrir no dia 18 e competições esportivas voltarão a acontecer a partir do dia 23 deste mês. O auxílio financeiro que o governo deu a cidadãos e empresas também deixará de ser pago ao fim de maio. Parece que a vida vai voltar a normal por lá, não é mesmo? Então, agora vamos à segunda notícia de hoje. Coronavírus, primeira vacina testada em humanos, têm resultado positivo. Os primeiros testes em humanos de uma vacina para a covid-19 chegaram a resultados positivos, diz a empresa americana de biotecnologia moderna, responsável pelo desenvolvimento do produto. Nesta segunda, dia 18, a organização afirmou que as oito primeiras pessoas imunizadas com duas doses do remédio apresentaram resposta imunológica ao vírus, semelhante à produção de anticorpos que ocorrem no sangue de pacientes já recuperados da doença. O grupo de voluntários saudáveis que recebeu imunização desde março não apresentou efeitos colaterais graves. A empresa afirmou que a vacina está seguindo um rápido cronograma de estudos. A segunda fase da testagem, com 600 pessoas, iniciará em breve. Em julho, está previsto o início de uma etapa ainda maior, com milhares de voluntários saudáveis. Se os testes forem positivos, a vacina poderá ficar disponível para uso generalizado até o final deste ano ou início de 2021, disse o diretor médico da empresa The New York Times. A empresa afirma estar trabalhando para alcançar o maior número possível de doses do produto. Com otimismo alavancado pela descoberta inicial positiva, o mercado das ações americano teve altas nas bolsas nesta segunda-feira, o que refletiu no mercado brasileiro. Por volta das 11 horas da manhã, o Ibovespa apresentava alta de 3,3% e marcava 80.116 pontos. Então, um aumento significativo nesses tempos de crise. Será que agora vai? E se for? Quando vai chegar ao Brasil? O jeito é aguardar. E a terceira notícia de hoje, São Paulo deve ter feriadão de seis dias, a partir de quarta, dia 20, para aumentar o isolamento. O governo de São Paulo vai encaminhar, nesta segunda, dia 18, à Assembleia Legislativa do Estado, um projeto de lei para antecipar o feriado estadual do dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, para a próxima segunda, dia 25. A proposta é uma tentativa de aumentar o isolamento social, que alcança níveis maiores em finais de semana, e feriados, segundo o governador João Doria. Na capital, o objetivo é criar um mega feriado, emendado, desta quarta-feira, dia 20, até a próxima segunda, antecipando os feriados de Corpus Christi, dia 11 de junho, e da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Será que vai dar certo? De acordo com o prefeito Bruno Covas, esses dois feriados municipais podem ser antecipados para esta quarta e quinta, 21 e sexta, 22, seria declarado ponto facultativo na cidade. As medidas dependem de aprovação dos legislativos municipal e estadual. Caso a Câmara consiga aprovar esse projeto, e isso seja feito até amanhã, nós anteciparemos os dois feriados municipais que ainda temos para a quarta e quinta-feira dessa semana, decretando ponto facultativo na sexta-feira. Disse o prefeito Bruno Covas. E aí, o que você achou da proposta de feriadão? Você é a favor? Comente aqui embaixo. Se for conta, também comente. Eu quero saber a sua opinião. Bem, então, nós estamos encerrando aqui o nosso Minuto Geográfico de hoje, nesse novo formato. Se você gostou, deixe o seu like, ele é sempre muito importante. E é isso aí, inscritos no canal. Esse foi o Minuto Geográfico de hoje. A ideia é trazer de segunda a sexta, às oito da noite, horário de Brasília. Se você gostou da ideia, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Lembrando que o seu like ajuda muito o canal a ter visibilidade aqui na plataforma. Então, conto com você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!